Olha lá, a CRF já ficou lá Por favor, tá pra trás Viu lá? Tá liso, velho Tá liso e tem raiz Vamos cortar o bigode Bati no direito Vamos lá, hein Olha lá, não pulei não Aí Mas não vem, a raiz é muito alta Que raizona que virou alímbito Que raizona que virou Que raizona que virou Chicoteia Vamos nessa Tá bom aqui hoje, hein Só que vai dar chuva mais tarde, tá? Quente pra caramba Aqui dentro tá fresquinho, né Na hora que você sai assim, ó É pra você ver a quentura Que raizona Olha aí, quer sofrer, hein Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó . . . Se não tiver uma câmara de ar grosso, não vai não, o pneu tem que... ...andar bem baixo aqui, para subir essas raízes. Caiu a árvore aí? Foi, foi. Foi, vamos lá. Vamos lá. Agora ferrou aqui. Cortar a roda da frente nenhuma e a de trás na outra. Espera aí! Cavalou. Hoje as raízes estão me zicando, hein? Vá de novo, hein? Aí foi. Vai com o jeitinho que vai. Espera aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.